E aí molecada, beleza? Este eu fico aqui com vocês com mais um vídeo E hoje aqui na Mãe de Watch Dogs, vamos ver se a gente vai achar outro easter eggzinho aqui pra vocês É... Que esse daqui Vocês vão ficar nessa localização Que é o Bunker A gente vai dar uma pesquisa naqueles Aparelhos lá de... É... De computador lá, não sei se é hardware, sei lá o que que é Que eu não entendo nesses paranóis não Mas... O que a gente procura aí easter egg aqui e não saber o que que... Esses bagulho de computador aqui Porque eu não manjo dos paranóis É firmeza Vamos aqui, vamos aqui Descer aqui no Bunker A gente vai... Hoje a gente vai falar de um vídeo anterior pra vocês Sobre se achar esses aí em umas torres de seto oeste Quando você vai evadir o sistema dos caras lá É... Se quiser pode abrir a porta, tá? Firmeza E... E aqui também tem outro É... Que você... Vou dar uma procurada aqui Subir escadinho Vamos ver aqui É só sair em casa de novo que vocês conseguem ver, né? Ou eles de novo Pensei que não teria como ver de novo Mas vamo que vamo Vamo procurar o videozinho aqui pra vocês Vamo ver se é esse aqui Olha lá galerinha, é isso aí mesmo Olha lá galerinha, é isso aí mesmo Que merda é essa? Você não pode reaparecer na minha área Nossa! Merda, 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 merda Anda logo, anda logo, anda logo, anda logo, anda Merda! Não aguento mais essa porra Então galerinha Vocês podem ter vindo... Pra vocês terem reparado o vídeo Pelo menos é o que fez menção pra mim É que é o que? Ele falou assim Reaparecer na minha frente Que que é? Pra quem vamo ao Call of Duty, cara Sabe que O respawn do Call of Duty é uma aposta, mano É uma porcaria E acontece muito isso Mano, isso deixa muito estressado você morrer por causa do respawn Você imagina você tá no Ken Sike No Moab, sei lá No nuclear E o cara pegar e dar o respawn Tipo na sua frente Junto com você Acabar te matando Tipo isso Estressa demais Aparentemente Foi uma menção Foi uma referência ao Call of Duty Foi isso a minha interpretação É... Mas ver a de vocês também Pode deixar aí nos comentários Então foi um easter egg Ou um comentário Ou uma referência ao Call of Duty Ao respawn do Call of Duty Pelo que eu entendi no vídeo Mas posso estar enganado Mas... Lance aí o feedback de vocês Vou mostrar... É... A visão de vocês pelo vídeo aí A interpretação de vocês Que a minha foi essa Mas acho que foi isso mesmo E vocês podem também procurar outros lugares aqui Com esses... Com esses... Com esses vídeos Cara, não deixa de ver não Porque é muito bacana Muito daora Mostra muito... Muitos... É... Vídeos até... Tem outros Assassin's Creed Eu mostrei isso aqui Num vídeo anterior meu E... Tem outros lugares que também É... Tem uma torre Ou você vai invadir um sistema De algum lugar Que eu não lembro agora qual a missão Mas também mostra Essa frase do... Do Assassin's Creed Se não me engano está um pouco diferente Mostrando... Falando sobre... O Assassin's Creed lá Tipo... Tipo uma parte do jogo Assim... Alguma coisa do tipo Que é bacana também Beleza galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreva Dá aquele like que ele favorece Se possível Valeu galerinha Falows Fui